Bora pra mais um vídeo, mas antes de tudo faz o que? Solta a vinheta! Fala Flaminhos, Flaminhos do meu coração, tô começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo hoje é mais um vídeo de decoração, né menina? Mais um vídeo de arrumando os trem, comprando, decorando, vocês querem que eu faça aí diário de decoração, então vai ter diário 1, 2, 3 e diários infinitos. Então, antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative também o sininho de notificação pra receber notificação de todos os vídeos, surra o dedinho no like e me segue no Instagram, que é esse que tá aqui embaixo no TikTok também, compartilha esse vídeo com todo mundo, e é isso. E já comenta aí embaixo o nome pra eu dar aí pra minha casinha, pode ser não, das hauls? Comenta muito aí que eu vou levar lá no Instagram e vou fazer a enquete e vocês vão votar e o melhor vai vencer, então bora pra esse vídeo. Olha, menina, chegou o tapete e chegou mais uma coisa, acabou de chegar. E a gente tem que passar no supermercado pra comprar travesseiro, comprar essas bagaceiras todas, então vai acompanhar no dia, que tem muita coisa ainda pra fazer e muita mudança, tem que levar sapato ainda, maquiagem, olha, algumas roupas, enfim, vai dar tudo certo, né? Se Deus quiser. Cheguei aqui no AP, aí eu trouxe esse trem, como é que chama, menina? Um tapete, o tapete combina com a minha blusinha, e eu já vou colocar lá em cima. Bom, mas eu não sei se eu coloco aqui embaixo, coloco lá em cima, acho que eu vou colocar lá em cima. Não, vou colocar aqui embaixo primeiro, coloco aqui embaixo e depois testo lá em cima, vou abrir porque eu tô louca pra ver o tamanho dele, porque eu sei que ele tem 2m por 1,50m, mas assim, a gente não tem certeza também de como que é, né, o tamanho. A gente tem mais ou menos uma noção, mas não tenho certeza. Então, vamos testar. Vamos lá pra hora da verdade, tchan, tchan, tchan. Ah, menina, ele é bonito, olha, eu achei que fosse mais felpudo, tipo um ursão grandão, sabe? Mas o tamanho é bom, olha, o tamanho é bom. Ah, rapaz, ele é bonito, ó. Bem bonito mesmo, minha filha, se nada der certo, eu já tenho meu lugarzinho de dormir, que vai ser bem aqui nele. Mas eu tô pensando se eu deixo aqui ou lá em cima no Espaço Zen. Eu acho que vou levar pro Espaço Zen. Por quê? Porque... Porque sim, porque sim, mas não, ou então pode ser lá no closet. Bom, daí eu também posso levar ele pro closet, que é tranquilo, que eu acho que vai ficar bonito e vai ficar um tamanho bom também, ó. Mas aí vai entrar no closet quando o closet estiver arrumadão, tipo, com as bancadas, com os trem e tudo aqui. Aí eu acho que fica legal, porque o tamanho é bom. Não vai ocupar o closet todo, acho que vai ficar bem chique, hein? Olha, menina, coisa chique. Ah, dá. Acho que não dá certo, porque vai ter... Aqui vai ter uma estante. Daí, assim, eu não sei se dá o tamanho certo, viu? Tô achando que não dá, não. Vai ficar muito tapete pra pouco quarto. Esse daqui eu acho que vai ficar no Espaço Zen mesmo, vai ser o melhor lugar. Então vamos lá pra ver como é que vai ficar lá. Bom, e aí eu não mostrei pra vocês, mas a televisão também a gente teve que deixar aqui até comprar o suporte dela. Aí já tá aqui no chão. Daí a gente colocou ela no chão. Por quê? Porque essa parte aqui de cima, ela ficou muito grande. Daí ela meio que ficava nos cantos, eu fiquei com medo de esbarrar nela, de roubar ela. Aí eu vou comprar um suportezinho pra colocar aqui na parede, que eu acho que vai ser o mais chique, o ideal pro momento. Bom, então vamos lá pra ver se ele cabe em um espaço Zen. A coube, eu acho. Deixa eu ver. A coube, porque aqui vem uma cama, vai vir uma cama aqui em cima. Ai, gente, pra falar a verdade, eu achei um coube não, viu? Não sei, eu tô achando que não coube não. Olha aqui, ficou no cantinho aqui, ó. Ih, menina, olha só. Ah, mas por enquanto vai ficar aqui mesmo. Gostei, fica aqui mesmo. Sobrando um pedaço de tapete, já sei. A gente é brasileira, a gente improvisa. Perfeito, foi feito pra cá. Ó, também pode ficar aqui, no meio da sala. Obviamente sem essa televisão dormindo no meio de uma sala. Mas, aqui daí eu tô pensando se eu deixo branquinho aqui, eu deixo branquinho lá. Ou então eu compro um cinza pra ficar aqui na sala. Porque tipo, na sala passa mais pés, os pés pisam mais. Vai sujar mais, né menina? Agora eu sou dona de casa e eu tenho que ter consciência das coisas. Não que eu já não tivesse, não, brincadeira. Eu sempre fui muito consciente. É lá em casa, em tudo. E daí eu sempre penso nisso, sempre. Tipo, ah, meu Deus, pode sujar, não sei o que, não sei o que. E aí eu já tô logo pensando nisso. E aí eu acredito que um cinza vai ser melhor, hein? O sofá também vai chegar. Daí, bacana, né? Muito boa essa informação. O que ele me pediu. É, e é só isso por hoje, menina. Acho que só vamos ter isso aí de decoração. Porque o resto tá tudo pra chegar semana que vem. China também tá pra chegar semana que vem. Então, é basicamente isso. Olha, o dia hoje, menina, tá bonito. Olha, um dia agradável. Ontem a lua contou uma piada pro sol. Porque hoje o bichinho acordou rachando. Cadê ele? Rachando, entendeu? Mas, enfim, olha que dia bonito. Qual é, galera? Gente, eu não sei se eu contei pra vocês, mas... Eu tava sem luz, já tinha duas semanas. Bom, e agora, o que que aconteceu, menina? Fiquei esperando aí duas semanas e nada, nada. E eu desesperada, falando, gente, o que que tá acontecendo? Qual será o problema? Será que nunca vão conseguir ligar essa luz da casa? Nunca? E daí eu peguei e falei assim, poxa, e agora? E aí, nada mais e nada menos Que o Eric, vou deixar até o Instagram dele aqui, ó. Que é o Angelis, bem aqui, corretor. E também o outro Ideal Imóveis. Vou deixar aqui pra você seguir. Ele me ajudou em tudo, gente. Tá me ajudando até agora, sério. Ajuda muito, muito, muito. Então, você de BH que tá procurando aí uma casinha, um apartamentinho, alguma coisa, ele tem os melhores. E sério, sem brincadeira. É assim, sem base. Sem base, é perfeito, perfeito. Tudo dele é muito perfeito. Então, corre lá. E você que não é de BH, vai lá, segue. Dá essa moralzinha aí, segue ele lá. E é isso, ó. Deixa eu mostrar como é que ficou com luzes. Ainda tá de dia? Não vai dar pra mostrar muito, não. Daí, ó. Viu? Vou mostrar um pouquinho aqui. Eu liguei também pra mostrar pra vocês. E aí, não vou mostrar tudo. Por quê? Porque depois no tour, vocês vão ver tudo. E eu vou mostrar no tour também de noite. Olha esse daqui. Essa daqui eu tava doida pra ligar. Onde é que liga? Aqui? Aqui? Ah! Olha só que coisa bonita. Menina, que coisa chique, viu? Aqui fora também é linda. Os trens, ó. Deixa eu mostrar. Vamos ver. Cadê? Ah, aqui, ó. Aqui fora. Ó. Olha, não tá dando pra ver direito, né? E tem que dar uns ajustes aqui. Colar esses trens aqui. E daí é basicamente isso. Fica tudo muito iluminadinho. Daí eu vou mostrar pra vocês depois no tour. Quando tudo bonitinho. E mostrar de noite também. Porque de dia não dá pra ter tanta noção. Menina, agora que eu tenho luz, tô tentando fazer uma pipoca aqui. Mas esse negócio é muito difícil. Sempre fica piscando, mas na verdade ela não tá piscando, né? Porque o celular que deixa piscando, eu não sei por quê. Mas, ó. Aí que tem brilho de brigadeiro. B.O.L. de bola. E pipoca, pipi. Aí eu falei, beleza, é só isso. Vou botar aqui. Olha, já tá tudo em praça. Tá de mão, né? E aí vai iniciar. Não inicia. Eu não sei como é que eu faço, meu Deus, pra iniciar isso. Ô, Pai Celeste. Vou ver. Eu apertei tudo isso aqui já, juro. Tudo. Vou nesse potência. Não deu. A pergunta que eu me faço sempre, mas é sempre mesmo, diariamente. Eu pago de louco ou eu sou louca mesmo? Com esse trem aqui, gente, é óbvio que não ia. Mas será que eu tinha que ter tirado isso mesmo? Meu Deus do céu, será? Mas será que fica esse buraco mesmo? Gente, uai. Se for, já estraguei o negócio. Mas parece que tá faltando alguma coisa aqui. Ô, meu pai, eu vou explodir já. Meu apartamento de cara, mas vamos tentar assim mesmo. Vamos lá, vamos colocar aqui e sair correndo. Ó, segura as mãos de Deus, kids, vamos lá. Pipoca. Não é, né, menina? Olha, menina, cheguei aqui no seu mercado. E aí, agora, o que acontece? Tô olhando geladeira. Geladeira, olha que coisa chique. Tem um tantão. Sério, eu tô muito dona de casa. Tô muito. Tô sonhando com a geladeira. Olha. Ó, e aqui tem um tantão. Eu gostei muito dessa daqui, que ela é invertida, ó. Vou dizer aqui. E a parte da geladeira aqui. Mas, obviamente, esse aqui é o mostruário e tem só esse trenzinho aí de amassado. E eu gostei muito dessa também, ó. Achei bem lindinha. Bem lindinha mesmo. Olha a parte de dentro dela. Olha, achei chique demais. E aí, aqui dentro do carrinho, já peguei faca e esses trens que não tinha lá em casa. E uma batedeira. Ó, bacaninha demais. Bacaninha, bacaninha. Na verdade, menina, é liquidificador, né? Batedeira não. Eu sou muito experiente, né? Olha só que coisa, gente. Vamos prosseguir, então. Eu tenho que pegar travesseiro ainda. Ó, menina, tava precisando também dessas banquetinhas aqui. Por quê? Porque vamos supor, ah, minha mãe chega lá, meu pai chega lá. Aí, na Paula chega lá e não tem cadeira pra todo mundo. Ó, R$15,99. Aí, ela fica lá guardadinha. Se chegar gente, pelo menos no chão, não vai sentar. Então, eu vou pegar umas quatro dessa. E é isso, umas quatro. É de boa. Porque eu também comprei uma mesinha pra deixar na parte, né? Eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Não mostrei? Mostrei. No outro vídeo eu mostrei. Comprei a mesinha. Então, quando a mesinha chegar, já vai ter quatro cadeiras. Fora ela, eu vou fazer uma bancadinha lá em cima também, que vai ter mais quatro banquetinhas. E daí vai ter muita coisa. É só pra galera não ficar sentada no chão mesmo. Ó, eu achei essa aqui bem praiana. Bem praiana, bem bonitinha. Mas eu prefiro cores neutras. Eu acho que eu ficaria com a branquinha. Só que eu já comprei. Então, não ficaria com nenhuma. Ah, menina, se é uma coisa que eu sou louca é isso aqui, ó. Pijama. Nossa, Deus do céu. Olha que gatilho pra comprar. Mas só que eu tô numa situação gravíssima financeira, que não tá dando pra eu ficar gastando dinheiro à toa. Assim, não que o pijama seja à toa, né? Mas, tipo, tenho panelas pra comprar. Olha essa aqui, que coisa linda. Caramba, que linda. Olha, menina do céu. Que coisa bonita. Pra comprar banana, né? Comprar banana por quê? Porque eu vou dormir na casa, então eu tenho que ter meu café da manhã, eu tomo vitaminas de banana com granola de manhã. E aí eu tô sem saber. Banana nanica? Será que é essa? Mas ela não é nanica não, ela é bem grande. Eu acho que não é só banana não, viu? Deixa eu ver essa aqui. Banana orgânica. Pode ser essa aqui. Ah, não sei, eu vou levar pra experimentar. De qualquer forma é banana, né? O máximo que vai acontecer é ter gosto de banana. Então tá tudo certo. Tempos depois, eu tive que chamar a Napoli e o Flávio, que tomei pro mesmo dado, porque não tá dando. E aí, sabe o que eu descobri? Que aquele negócio que eu tirei do microondas não era pra tirar. Não era pra tirar, gente. Olha só, arranquei um pedaço do trem. Olha, mas pra mim é descartável, olha lá. O microondas mal chegou, ela já arranca o pedaço ali da placa. Vai, celeste. Mas viu que é difícil, Flávio? Muito difícil. E agora, você tá me acompanhando aqui. Eu acho que eu joguei fora. Ah, isso é bom. Por isso que as coisas estragam. E olha, agora tenta ligar o fogão, Napoli. Vamos tentar. Se eu sei que você vai ligar. É isso, fogão é mãe. É? É. Então vai. E aí, verifica se você tá ligado a energia. Uai, energia? Ah, energia! É por isso! Primeiro você pega e pluga aqui, ó. Ah, meu Deus! Primeiro você pega e plugou. Eu não sabia disso, gente. Olha o detalhe. Plugou. Caramba. Agora você pega e faz assim. Ainda bem que eu não prometi nada. Aí, ó. Que doido! Fogo, fogo, fogo. Caramba, que chique. E o grandão? Ah! Eu tenho poder! Eu tenho poder! Caramba, gente! Pode fazer agora comigo, Fernanda. Pode ficar com a casa. Agora eu posso cozinhar. É uma pena que eu não vou cozinhar agora. É uma pena. Olha só, gente. Fogo! Eu tô cada vez me sentindo mais de um mentinha, viu? Pelo amor de Deus, gente. Nossa, que Deus! O que que é isso? Desejei sorte. Sorte, por favor, porque não tá fácil. Gente, mande energia positiva aí pra essa menina conseguir sair bem aqui. Comenta muito, muito, muito aí embaixo que vocês desejam sorte pra mim. Muita sorte. Extremamente mente, mente muita sorte. Porque não tá fácil ser eu. Tudo, Flávio sabe tudo. Flávio, esse trem vai explodir, não vai não, Flávio? Não, gente, mas também é impossível, né? Esse negócio é ligado desse jeito. A gente agora não vai pipoca. Agora mostra. Agora tem que deixar a pipoca coisar, senão... A gente não vai estourar. Gente. Tá fazendo barulho. Cara! Que susto. Gente, eu tô explodindo. Eu tô falando que é... Ai, meu Deus, eu tô com medo. Esse trem tá errado. O que é que tá comendo? É o prato. Ah, o prato. Ai, meu Deus. Sério, eu tô ficando triste. É o carrinho que tá fazendo. Eu tô ficando muito triste agora. Sofrimento. Olha que bonitinho. Tudo arrumadinho. Já tem copo pra eu lavar. Amém. Partir ruim. Vai começar a lavar. Vai aqui, ó. Vai tirar os esmaltos. Ai, meu Deus. Os copos não cria. Vai criar. Vamos ver. Ó, mostra o segredo. Tô achando que isso deu um defeito, né, não? Não sei. Cadê o manual? Entregou o manual fora? Gente, alguém que tiver o micro-ondas descendo. Alguém tem, gente. É, alguém vai ter. É verdade. Alguém vai ter. Ajuda. Tem que fazer isso mesmo? Pode pegar a desimpressão digital lá lá. Ah, poxa. É sacana. A gente tá fazendo barulho. Gente, alguém, por favor, responda isso. Se ele realmente faz um barulho dentro, parecendo que tem um fantasma. E você tem que empurrar a porta, pá, parecendo uma porta de geladeira. Só isso que eu quero saber. É uma deporte de carro velho mesmo. Mas vai dar certo. Vai dar, vai dar bom, vai dar. Se estourar com o pó, que é porque dá certo. Fiz as comprinhas. Aí deixa eu mostrar tudo que eu comprei pra vocês. Ó, aí aqui eu já tinha mostrado, ó, facas. Comprei travesseiros. Água também, que é fundamental. Comprei banana pra fazer a minha vitamina amanhã. Deixa eu ver mais o que. Chazinho. É, fio dental. Ovos pra fazer meu omeletezinho amanhã. Leite. Leitinho. Bão também. Granola. Enfim, ó. Eu vou tirar tudo e vou levar lá pra cozinha e mostro pra vocês. Ah, mas você pode até falar que eu não sou fitness. E eu posso concordar com vocês. Mas olha aqui, ó. Tudo bonitinho. Olha isso aqui. Aveiazinha, cereal. Um negocinho aqui, biscoitinho integral. Olha a granola. Olha esse sal. Menina, aqui é zero sódio. Ou seja, zero sal. Eita, não sei não, viu? Aí tá aqui, ó. Os leitinhos, o negócio que eu tinha mostrado pra vocês. E minha, meu trem. Olha, meu trem de bater. Como é que chama? Batedeira, né? Liquidificador. Ah, eu sempre vou confundir. Sempre. Então, eu vou usar a faca agora pra abrir ele. Ó, facão grande. Esse aqui eu trouxe, né? Porque tava lá em casa que ninguém come só ele. Que é uma aveia e a sementinha aqui, ó. Não sei pra que que é, mas é saudável, né? Aí, vou pegar minha tesourinha nova. Eita, eu tô filmando tudo. Menos o trem, né? De cortar. Depois, eu descobri que o microondas não tá funcionando. Falei pra vocês que o microondas não tá funcionando. Não, menina. Tá estragada essa. Tô chateadíssima. Porque eu já tava fazendo planos de fazer pipoca com ele. Assisti um filme. Nem internet eu ainda tenho. Nem TV ainda, né? Tá no chão. Mas, já vou montar aqui esse trem. Pra ficar bonitinho pra amanhã eu acordar e já comer meu lanchinho da manhã, né? Porque na madrugada agora eu não vou comer mais nada. Que bonitinho, gente. Achei a coisa mais lindinha. Olha que lindinho. Muito fofo. Muito fofo mesmo. Mas vou deixar aqui porque amanhã eu vou ter que tomar minha vitamina da manhã. Então, fica aqui. E aí, depois eu guardo. E aqui eu já trouxe os travesseiros. Tá os negocinhos aqui, ó. Toalha. Vamos ver mais o quê. Eu já tinha mostrado pra vocês, né? E tem também o suporte da TV. E é isso. Olha que coisa chique. Bom, mas é isso. Foi esse o vídeo, menina e menino. Espero que vocês tenham gostado. Olha que luz boa. Mas dá pra me ver lá. Espero que tenham gostado. Surra esse dedinho no like. Cheque, cheque, cheque. Dedinho nervoso no like. Compartilha com todo mundo. Com a mãe, com o pai, com o papagaio, com o geral. Ative o sininho de notificação. Me segue no Instagram, me segue no TikTok, me segue em tudo, menina. E até o próximo vídeo. E comenta aí embaixo o que mais vocês querem aí da casa nova. Comenta. Comenta muito o que eu vou estar fazendo. Um beijo e tchau.